Música Faltando poucas semanas para completar 80 anos, dona de Nazília, ou melhor, dona de Ná, como gosta de ser chamada, é um exemplo de vitalidade. Viúva, ela admite que não gosta das tarefas domésticas, como lavar e cozinhar. Vaidosa ao extremo, ela gosta mesmo é de cuidar das plantas e das aves, que até se reproduzem nesse viveiro no quintal de casa da região central de Goiânia. Vem, 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 vem aqui, vem. Até o início da pandemia, era difícil encontrar dona de Ná em casa. Há pelo menos 15 anos, ela participa de grupos de idosos, ministrando cursos de crochê e pedrarias em roupas. Mas a paixão mesmo dessa simpática senhora é viajar. De ônibus com as amigas ou dirigindo o próprio carro, ela vivia na estrada. Com tranquilidade e disposição, dona de Ná já encarou as rodovias de Goiânia e São Paulo várias vezes para visitar a neta, que faz faculdade de medicina. Eu vou daqui lá com a minha filha e eu vou dirigindo, ainda vou. A senhora vai de carro? De carro, eu vou é de carro. Quando eu dou saudade dela, eu falo, eu quero ver a Patrícia. Nós saímos daqui seis horas da manhã e às vezes eu vou dirigindo e ela volta. Quem também gosta de pegar a estrada é a dona Emiliana, de 92 anos. Vai completar 93 no final do ano. Natural de Porangatu, na região norte de Goiás, ela se mudou com os dois filhos e o marido para a Goiânia, nos anos 70. E se engana quem pensa que a idade é barreira para essa simpática senhora. Na infância e na adolescência, ela não teve oportunidade de estudar. E quando tinha 60 anos, voltou a frequentar a sala de aula para ser alfabetizada. Eurilena fala da mãe com orgulho. Moça, minha mãe, ela é demais. Ela supera tudo. Então, quando a gente está em dificuldades, ela dá um ânimo. A gente vê que ela dá uma força para a família. É um estandarte mesmo, né? Viúva há seis anos, dona Emiliana é totalmente independente. Mora nesse barracão, onde cuida sozinha das tarefas da casa. Prepara as próprias refeições. Limpa a casa. Cuida das roupas. E não esconde a paixão pelas plantas e pelo artesanato. Antes da pandemia, dona Emiliana fazia hidroginástica. Frequentava as festas da Associação dos Idosos e adorava viajar. Ela conhece boa parte do Brasil. Toda a vida eu gostei de sair. O meu marido era ciumento demais. Se eu ver livre dele, eu caía na rua. Saía, passear, ia viver, deixava velho, que era a costa nas cotovelas. Saía muito, passeava muito. De bem com a vida e com a energia de sobra, dona Emiliana e dona Diná gostam mesmo de uma boa festa. Mas a vitalidade e disposição dessa turma foram interrompidas há quase um ano e meio, com a chegada da pandemia da Covid-19. Estão sendo dias difíceis, longe dos filhos e netos. Sem poder passear, visitar os amigos e nem frequentar as festas. O isolamento trouxe muita solidão. Demais, né? Porque eu não tinha costume ficar em casa. Eu levantava cedo, saía cedo. E aí, não poder sair, né? Como é que faz? Eu ficar quieto. Qual foi a grande lição que o senhor aprendeu nessa pandemia? É isso aí que eu estou falando, né? É fácil assim. Eu senti fácil demais. Aprendi muita coisa boa. Muita assim. A gente vê tanto sofrimento, tanta coisa. A gente aprende a viver. A gente está achando que a vida da gente era mais ruim. Agora, com a pandemia, a gente viu que não era. A vida era maravilhosa. A gente até que não sabia dar valor nela, né? Além da solidão, dona Emiliana teve que se manter distante dos parentes. A filha e três netos pegaram Covid-19. Um sobrinho e vários amigos morreram com a doença. Essa questão da perda, né? E ainda mais, a gente não tendo tempo de ir no luto, de ir no velório, né? Da missa de sétimo dia ou das visitas, né? Independente da religião, de ir na casa da pessoa que perdeu o ente querido. Então, isso tudo gera muita angústia, né? E muito sofrimento. Então, a gente tem que estar atento, realmente, a essa relação de busca dessa qualidade de vida e deixar elas expressarem, né? Ficar em casa e se afastar da família e dos amigos trouxeram sérias consequências. Nesse vídeo, a filha de dona Dinar relata a situação enfrentada pela mãe. A pandemia, isolamento social, tudo isso deixou o ponto psicológico da minha mãe de 80 anos. Desencadeando o pânico, insônia, saudade da família e o medo da doença. Dona Dinar diz que era tanta preocupação com a Covid-19 que ela nem conseguia dormir. Medo de dormir e passar mal. Dar uma batedeira, o coração dispara. Eu fiquei muito, muito, muito mal, sabe? Eu não conseguia respirar dentro do meu quarto. Você pode não acreditar, eu fiquei no ponto de internar. Dona Dinar se desesperou ainda mais com a morte de um vizinho. Tanto que a família nem contou pra ela quando o próprio filho, a Nora e o bisneto pegaram Covid. Os primeiros meses da pandemia foram os mais difíceis. Ela dava ânsia de vômito, ela não dava conta de almoçar e não dormia. Ficava ansiosa, assim, né? Aí, muitas vezes eu tinha que... Eu vinha pra cá, ficava assistindo filme com ela, assim, a noite inteira, pra eu poder distrair ela, né? E falando pra ela que tinha que ter fé em Deus, que isso é tudo que a gente um dia vai passar, né? Mas ela tinha muito medo dessa doença pegar um dos filhos dela, inclusive pegou, né? Dona Emiliana e Dona Dinar são amadas pelos filhos e netos. Mas nem todos os idosos são bem tratados assim pelos parentes. Com o distanciamento social, mais pessoas em casa, o desemprego e os problemas familiares, os idosos estão sofrendo ainda mais. Os casos de agressões contra idosos dispararam durante a pandemia. Vão desde agressões físicas até a chamada violência financeira. Houve um acréscimo de aproximadamente 70% no número de ocorrências. E a gente considera que isso seja relacionado ao período de pandemia. Cerca de 80% dos casos de agressão aos idosos são praticados por familiares. Então, esse período prolongado de convivência do idoso com os familiares proporcionou esse aumento de ocorrência, aumento da prática de crimes contra os idosos. Sejam questões de maus tratos, agressões verbais, psicológicas, exploração financeira desse idoso. Muitas das vezes, a única fonte de renda da família passou a ser o benefício previdenciário desse idoso, gerando atrito com esses familiares. Mestre em psicologia e especialista em psicologia social, Watson trabalha em projetos sociais com idosos. A pandemia, segundo o psicólogo, agravou ainda mais a situação de abandono e solidão entre os idosos. O isolamento físico, porque eles tinham já resolvido essa questão, às vezes, do abandono dos filhos, ou a própria realidade de ficar só e aí os grupos de convivência, de poder ir lá na padaria, de poder ir no banco, fazer sua fezinha na loteria, essas coisas todas. Isso foi cortado, principalmente aí no início. Somente agora, com a maioria imunizada com a segunda dose da vacina contra a Covid-19, é que os idosos, como a dona Emiliana e a dona Diná, estão respirando aliviados, apesar de continuarem distantes dos parentes e amigos. Longe das festas e dos encontros familiares, eles tiveram que se adequar à tecnologia. Com acesso fácil aos celulares, eles estão não só falando, como também fazendo chamadas de vídeos. Assim, eles estão matando a saudade e encurtando as distâncias. O celular virou companhia inseparável de dona Emiliana. Ela participa de grupos de amigos e parentes e as conversas ajudam a matar a saudade. Não entendia muito, né? Aprendi aqui, mexendo, a gente fica sozinha, fica, mexe pra lá, mexe pra cá, com a da fé, conseguiu aprender, mexer no celular. Hoje, como é que é? A senhora fala toda hora, mantém contato com os amigos toda hora? Toda hora, não tem mais, porque não pode, né? Dar sossego pro povo. Mas se eu pudesse, eu dou bom dia. Vou ter as colegas do teatro, a gente fala todo dia, minha sobrinha, meus netos, que é muito boa pra mim, sabe? Aqui é a luta. Mas graças a Deus, ele tá vencendo, né? Tá quase terminando. E dona Emiliana também é atriz. Participa do grupo de teatro Senhoras do Cerrado. Já encenou várias peças, inclusive uma em homenagem à poetisa Cora Coralina. Com a pandemia, os idosos, ou melhor, os artistas, por enquanto, não podem se encontrar no palco, mas continuam com os ensaios de casa mesmo. Com a ajuda da filha, dona Emiliana grava vídeos com os textos que recebe através de mensagens. É poder dizer que tem a darde da vida e o poder da mente, que possui uma vasta experiência e carrega em sua guarida a realização e a ingratidão da existência. Ser uma pessoa idosa é ser alguém inconsciente. O grupo de teatro que dona Emiliana participa foi criado pelo Adson em 98. Foi uma forma de ajudar os idosos a trabalhar as emoções e a autoestima. Agora, na pandemia, o grupo não parou. Só que tudo acontece de forma virtual. Esse grupo surgiu para que realmente a gente trabalhasse isso com a psicologia e as artes cênicas. Porque os autores, os escritores, os poetas escrevem muito da vida humana, da psique humana. E aí sempre a gente discutia o que trazia, a solidão, a própria sexualidade, as angústias. E aí a gente vai nos poetas e faz a peça de teatro. Dona Emiliana já tomou as duas doses da vacina contra a Covid. E não vê a hora de voltar a reunir a família em festas como essa, em que comemorou os 90 anos. Ah, e se lembra da dona Diná? Pois é, como é artesã e já tinha trabalhado como costureira, a Elenice teve uma ideia. Incentivou a mãe a fazer roupas para pets. Negócio que dona Diná decidiu levar a sério. Pensei assim, minha mãe gostava, veio na minha cabeça assim, ela gostava tanto de fazer roupa pra gente quando era pequena, né? Eu acho que foi Deus, porque aí veio na minha cabeça, assim, de dar ideia pra ela. Aí eu falei assim, pensei assim, deu ideia, né? Quem sabe se ela fizesse roupinha, ela quis dar a hora. Aí a gente comprou os tecidos, ela foi fazendo e foi, é Deus que me deu essa luz. Elenice afirma que o trabalho salvou a mãe dela. O artesanato e a confecção de roupas para animais fizeram tão bem para a dona Diná, que essa área da casa dela foi transformada num verdadeiro ateliê. Aqui ela faz as peças em crochê. São tapetes e partes das roupas para pets. Essas fotos mostram os figurinos criados por dona Diná. São peças coloridas, estilosas, cheias de detalhes. Sem contar os capuz em crochê, que dão um charme todo especial aos bichinhos. A Bia, essa pudo preta do vídeo, serve como modelo para a dona Diná. E o ritmo de trabalho aqui é intenso. Afinal, são muitas as encomendas. Em pouco tempo, dona Diná já conseguiu vender mais de 200 peças. E lembra da depressão, das crises de ansiedade e de pânico? Dona Diná garante que nem medicamentos está tomando mais. Eu vou te falar, eu não quero mais nunca sentir o que eu senti. Aí qualquer coisinha que eu comece a ficar sem sono, a minha máquina é aqui na área, tem luz aqui forte. Eu levanto lá e venho costurar de noite, os tanqueiros do sono. Eu levanto lá e venho costurar de noite, os tanqueiros do sono.